Magnus deve estar na mesma dungeon que a gente entrou, será de voltar e escapar. Notícias ruins, levantaram os fãs de garra. Ah, então é só um monte de cachorro, tá bom. A nossa chance de fazer um stealth e conseguir todo mundo rápido, né? Então essa aqui é uma missão diferente, a gente tem que derrotar em 6 turnos, então a gente tem que sair com a mão, né? Então vamos derrotar já o primeiro aqui, com o Diego. Beleza, já foi um com o Diego. Ah, 62 de experiência. Vamos ver aqui para frente. Deixar mais outro aqui. Beleza, já foi dois no primeiro turno, isso é bom. Vamos ver o que vai acontecer agora. Nossa, eles estão correndo da gente. Tá, deixa eu andar com ele para cá. Com ele eu vou... Andar para cá. Agora o Diego tem que matar mais um. Beleza, o Diego matou mais um. Mas vou colocar mais um pouco de grão. É muito bom. É entre Oregon 3, 6, 60 euros. Mano, aqui tem uma ideia e dois no meio. A gente pode ter de perto individualista com esse tr Gas on-OS iguais. Vou buscarlos também e vou colocar mais um passo aí que Hydrafy tá ficando calor,ito que é umaしゃ�. E o D-S smart price já que vai ter maisoshí. Têm umенные mais rapaz battling菜 dasraelãs no comércio. Então vamos matar com um arqueiro aqui Beleza, mais um aqui Dois aqui Nossa, tudo isso? Nossa, esses cachorros são jovens Então acho que a gente vai ficar bem em cima A gente tem que matar esse aqui com um arqueiro primeiro Porque esse aqui é o mais chato Então, esse aqui a gente vai conseguir Esse era o mais distante Beleza, acho que a gente vai conseguir A gente cercou os três aqui A gente vai colocar esse pra cá Show Aumentou de leve, perfeito Ele quer estar mais distante Atacar esse aqui Brogamento de leve de novo Isso é ótimo E agora Depois desse você vai ficar apontando mais um Que o Diego vai dar conta Eles dão muita experiência A única coisa que ele não ganhou foi a maga, né? Eu vou colocar ela pra se rilar Só pra ela ganhar XP também, né? Aqui, ganha a XP mesmo Não ganha nada de life? Não Não ganha Tem que curar Tá, vamos finalizar com o Diego logo E pronto A gente venceu Até que é relativamente fácil, né? É só você saber que eles vão fugir, né? E mais uma luta, pessoal Bem tranquila Então, a galera da prisão Seja forte, pai Eu fui tolo E vim todos os homens pra morte Por quê? Quando é seu erro Você estava possuído Eu queria que O poder da... O poder da pedra Fosse bom O demoníaco Fosse somente O poder puro Tá Eu fui seduzido Pelo demônio interno O poder me consumiu E isso é meu erro Por quê, pai? Porque você Tá procurando Pra essa pedra Para resistir Ao real, né? Que é o carinha lá, né? Exatamente E tá planejando A morte do próximo futuro Tá bom? Eu sabia que Eu sabia que Para parar ele Eu teria que precisar De mais poder Eu teria que ter mais poder Tá desesperado E desesperado Acabei caindo Nesse caminho errado Nós precisamos Recuperar a pedra De novo Tá bom Tem alguma coisa Secreta nessa pedra Olha, ele tá vindo Deve ser a nossa Pedra, né? Peste, como você Esqueça sobre isso? Vamos sair daqui Pede Nós temos que pegar A pedra mágica As pessoas De dofo Vão pegar o réu Nós não podemos Deixar Que aqueles homens maus Tenham A pedra em mãos Finalmente Capitulou você, né? Nossa Geraldo veio Ih, caraca Tem outro carinho novo ali É o réu, né? Muito tarde agora Magnus O que significa? A pedra você queria Estar aqui Aprecie o seu Ganho o poder da pedra Mais Por outro lado Com beleza Vamos lá Tá bom Tô entendendo Como é que aconteceu com você O que significa Esquema do geral Tá bom Ó, exata Eu já falo que É vilãozão Estou desabotado com você O sentimento Deixou você ir Pro caminho errado Ah, tá bom Deixa eu me apresentar Minha bonita assistente Nossa Era a Kira Pô, a Kira era mó forte Kira, como você pôde? Fui quieta Agradeço a ela Eu sabia de todos Esses movimentos Ó, eu acho que É time De você morrer Ali De você morrer Não permitir isso Ih, cara O que que o Magnus fez? Ih, ele virou Boladão Os dois usam magia Que isso, hein? Olha o peitozinho Caraca Os dois usam magia Ué, mas ele não perdeu a pedra? Eu dei que deu alguma coisa ali Ah, você travou Não, não Você ainda tem Reteve algum poder Da pedra Ah, que maneiro Por que que ele ficou É, todo Dark E o O Dolph Usando a pedra Não ficou Eu vou parar você Não, não vou ver Tá bom Ah, então vai abrir Um espaço Tem Nossa Nossa Tá abrindo uma magia ali Legal, legal Tá maneiro Ó, o Magno gritando ali Ah, tá Nossa O Magno mesmo vai morrer então Pô, pensei que ele ia entrar na nossa pele Pô E ia ter um carinha com magia Ih, caraca O resto também foi Ih, todo mundo Vai, o resto Pai, Ash Nossa Calma aí Então não foi tudo Pô, será que o reino dessa pele vai morrer? E finalizamos o segundo capítulo Não, nossa Nossa News that a national hero has fallen at the hands of terrorists Sends shockwaves through the country And most blame the domestic security agency Which controls the security forces This results in the ouster of Ronaldo Castillo Held Spikes's political arch-wife Defense minister Held Spikes Highly praised For his quick handling Of the terrorist In the name of national security Pell requests emergency powers From the consul But as soon as he is granted those powers His tyrannical nature emerges He abolishes the consul Creates a secret police And establishes And establishes a Privileg Plus Finally He revives Imperials And claims That he will Place himself On the sacred And inviolable Ishtarian Imperium Realizing the danger Some citizens Join Anti-imperial movements But these are Easily crushed By the crimson The It was the second coming of the dark ages And terror reigned the Lord They fall in again Então, terceiro capítulo, o G parou amanhã, será que é isso? Vamos para o terceiro capítulo, pessoal, bem legal, né, a forma como a estrada está sendo contada, vamos esperar aí, vamos ver que vai começar a fórmula de novo, agora, onde a gente está, eu não acho que nós estamos em Kansas, Kansas, é que alguma coisa está errada com o general, ah, então foi a Sara que entrou, general, o lance, não é muito bom, enfim, é um filme para mim em geral, não, tá bom, ele ficou com medo do último revoque da vida, eu sabia que ela não tinha medo de, tá bom, tá, vamos lá, até se arrependendo do que ele fez, né, tanto, era só uma rua, não tinha nada de bom com uma guerra boa, ia me chamar de herói, mas era simplesmente assassino com sangue nas mãos, não achei pessoas, você salvou como Elenia, um ano atrás eu encontrei, era meu irmão da cidade-terra, então ainda foi a minha tentativa de fazer a restrição dos meus pecados, é que eu não faço, eu não cometo o mesmo erro que eu prometi, você deve parar Hel e Dolph, retornar a ilha, e o Esfazendeiro e tal, e implora você este, retorne a Pedra Mágica. Então essa era a missão do jogo, né, vamos ter que recuperar a Pedra Mágica, que foi roubada aí pelo Dolph e o Hel. Será que é, é aí depois que termina a história? Acho que é isso, o grande plot final do jogo. Ah, muito mal que ele morreu nesse lugar esquisito, alguma coisa aí que estou sentindo muito errada. Ó, então a gente vai enfrentar os foguinhos. Pô, só com três essa caixa, são essas coisas, eu não sei, mas eles vão nos atacar. Nossa, eles fizeram a sepultura do Magnus aqui, deixaram os inimigos, pelo menos deixar a gente com um healer, né. Pô, não sei nem se esses foguinhos batem bem, né. É, então vamos fazer o seguinte, vamos focar tudo em um lado, porque eu prefiro que eles comecem me focando, né. Vamos fazer assim, ó, que eu não sei o que eles fazem. então vamos ver, eu não vi nem como é que é os passos dele. Então, beleza. Ó, eles não vão conseguir nos atacar, então a gente vai focar. Hum, será que eles explodem? Ó, atacar o Ash, perfeito. O Ash ele se cura, então é bom. Perfeito, a gente deu um pouquinho um golpe. Esse fogão vai mexer também, beleza. Então, próximo turno a gente tem que derrotar esses dois, né. Sessenta e sete. Ah, vamos ver se o Klogger é capaz de derrotar um... Se ele for... Não, ele é. Ah, nossa, esses fogos são fáceis. Então, vamos fazer assim. A gente já eliminou a parte de cima. Então, não tem mais ninguém que vai vir por cima. Então, aqui, ó. Então, essa parte aqui não vai vir mais ninguém, então a gente consegue focar o nosso healer só aqui pra baixo. Vamos deixar ela aqui. E aí ela vai poder dar um suporte pra gente tranquilo. Nossa, até a Maguinha derrotou com um ataque. Se eu soubesse ele atacado. Pô, então eu vou atacar com ela, né. Ela quase não ataca. Então eu vou deixar pra ela derrotar. Vamos deixar pra ela. Eles são fracos. Agora a nossa Maguinha vai... Toma, pronto. Ela ganha um XP aí a mais, né. Mas tem muito perfeito. Ela aumentou do leve. Perfeito. Ela quase não ataca. Coitada. Então, beleza. Batalha em comparação com a entrada do capítulo 2 bem mais fácil, né. Também a gente só tem 3 membros da pele agora, né. Então, vamos ver o que vai acontecer. Chegou o homem misterioso. Ah, até por isso que os espíritos estão tão barulhentos. Hã? Ah, você destruiu os espíritos? Que cruel. Esses são os espíritos perfeições que morreram, jovem. Eles estão queimando. Você tá maluco? Eles... Essas coisas sentadas vão nos morder. Vão nos bater, né. Eles estavam... Sentindo o cheiro de sangue. As pessoas têm sangue de muitas outras mãos. Quem é você? Meu nome é Zohan. E eu... Tá vendo aqui pra você me ver. Tá bom. Eu estive explorando essa ilha estranha por algum tempo. O sul daqui é a ilha de alguma cidade. Você deve visitar ela. Boa sorte, estranhos. Um cara estranho, né, Zohan? Onde ele ouviu... Ah, ela já ouviu esse nome antes. Zohan. Só que... Dessa mesma forma, vamos... Hã... Ir pra essa cidade, né. Então, beleza. Vamos salvar, pessoal. Então, a gente começou aí bem. Entrando aí no capítulo 3. Bem legal. E vou... Ficar... Vou deixar... Eu vou ficando por aqui. E... No próximo vídeo, a gente vai continuar aí a próxima... É... Da... Continuidade a esse capítulo. Então, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se vocês ainda estão gostando desse jogo. Se você já jogou. Gosta de jogo de estratégia. E... Até mais, pessoal. Um abraço. E... Fui.